Atenção, atenção, 6 de agosto de 2005, foi realizado hoje o maior ataque a um banco da história do Brasil Eu vou voltar a falar agora sobre o que seria o maior assalto a banco da história do Brasil Aqui é um buraco, dentro da caixa forte, aproximadamente 60, 70 centímetros de água Tava sozinha em casa, precisando de um dinheiro, então tive uma ideia, era o plano perfeito Então liguei pros parça e dei o salve geral, pra fechar todo mundo com o estatuto do mal E aí meu parceiro, eu tô na voz e vou falar, preste atenção na reunião, porque nosso bonde não pode falhar E aí meu parceiro, eu tô na voz e vou falar, preste atenção na reunião, porque nosso bonde não pode falhar O plano é o seguinte, a gente aluga a casa à distância de um quarteirão do prédio da central bancária Segundo passo, cavar o túnel, e pra poder disparatinar, programa do sintético pra comercializar Vão ser três meses de trabalho, de estudo, muita atenção, mas o esforço vai valer 164 milhões E que comece agora Chegamos no cofre do banco central, nunca vi tanto dinheiro, avaliado em 3,6 toneladas em peso O alarme não disparou, a câmera atrás da empilhadeira, fez com que nossa ação fosse totalmente perfeita E na fuga, nós deixamos 24 milhões pra trás, passando o carro na casa toda, pra tirar as digitais Isso foi só pra despistar, e pra poder ganhar tempo, vou te exemplificar como é que tava no momento A quantidade de dinheiro, blocos que eram capazes pra edificar o prédio Na altura de 36 andares, isso foi realidade, cada um com sua parte A minha no avião, preparada pra decolagem Na poltrona eu blindava, com a felicidade a mil Cheque mate, decolei, fim da linha, ninguém me viu E aí meu parceiro, eu tô na voz e vou falar Preste atenção, na reunião, porque nosso bonde não pode falhar E aí meu parceiro, eu tô na voz e vou falar Preste atenção, na reunião, porque nosso bonde não pode falhar V-A-N-H, V-U-N-O Transcrição e Legendas Pedro Negri